E fala galera, mais uma vez aqui no canal CTV Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje a gente vai ver 5 carros pra você sniper aqui no Forza E no final tem uma dica super top e bônus pra você, então bora pra esse conteúdo Bom, antes da gente começar aqui eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários e bora pra esse conteúdo sem enrolação Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente eu vou falar pra vocês aí do nosso primeiro carro, tá? E as vezes a gente fala do primeiro carro, eu quero explicar pra vocês o que seria Snipe, tem muita gente que tem dúvida e aí acaba sanando aqui agora mesmo, beleza? Vou pegar aqui um carro de exemplo, vai, vamos pegar essa Ferrari aqui, 599XX, é um exemplo aqui Snipe seria basicamente, hoje esse carro ele está num valor bem legal aí, tá em torno de 20 milhões, beleza? Você seria privilegiado se você achasse esse carro mais barato, então Snipe seria isso aqui, vou determinar que eu pagaria pra esse carro aqui até 1 milhão E eu vou ficar pesquisando esse carro aqui, ó, constantemente, isso seria Snipe, até a hora que aparecer um carro desse aqui Eu vou apertar o Y pra baixo e o A e vou tentar fazer a compra dele o mais rápido possível, beleza? Tem um vídeo aqui explicando como você melhorar o seu tempo aqui de resposta aqui no Snipe Que é muito importante pra você ter sucesso na compra do carro, né? Que são várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo Vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir ele depois que terminar esse aqui, beleza? Bom, então pra gente começar aí, nossa lista de carros do Snipe, eu vou começar falando logo da nossa 599XX, tá? Esse carro hoje, ele está num valor de 21 milhões, como vocês já viram E cara, vale muito a pena você tentar Snipe com esse carro aqui, tá? Ele é um carro que vende muito rápido, pessoal, compra esse carro, tá? Pode ter certeza aí, que se você tiver a sua e você colocar pra vender, você vai conseguir vender de boa E claro que no Snipe ele aparece muito, tá? Então assim, eu percebi ali que por volta das 7, 8 e meia da noite, ele é um horário que ele aparece Então fique atento nesses horários aí que vai ser bom pra você, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar então é o nosso Koenigsegg Ajiro É um dos carros novos que vieram, hein? É um dos últimos carros que vieram nas atualizações aí E cara, basicamente hoje ele está 15 milhões aí De vez em quando ele fica oscilando ali pra 19 milhões Mas tá num valor bem legal hoje, vale muito a pena, tá? Você pegar esse carro aí pra você fazer Snipe Ele aparece, tá? Pode ter certeza aí E eu vou falar pra você assim, que eu peguei esse carro mais ou menos ali umas 3 e meia, 4 horas da tarde Um horário bom pra você fazer Snipe com esse carro aqui Mas claro que né, dependendo do dia aí você vai conseguir achar em outro horário também Então faça Snipe com esse carro aí em diversos horários do seu dia Pra você ver qual seria o melhor pra você, beleza? Bom, o nosso próximo carro que a gente vai falar então é o nosso Volkswagen Fusca, cara Esse aqui é o Bentley, tá? Então esse carro aqui hoje ele está no valor de 12 milhões E vira e mexe esse carro bate 20 milhões ali E é um carro que vende muito, pessoal Procura muito por esse carro aqui, tá? Eu já fiz um vídeo no canal aqui especialmente pra esse carro Ensinando a vocês como conseguir ele de graça, tá? Então dá pra você fazer logo 12 milhões de caras Se você não concluir essa história do Horizon Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você ir lá E conferir como você vai fazer 10 milhões aí 12 milhões no caso, né? Agora com esse carro aqui sem gastar nada É muito rápido, muito fácil aí de fazer, beleza? Bom, então falando sobre Snipe, esse carro aqui vale muito a pena aí Como o pessoal acaba ganhando lá Algumas vezes anuncia lá, cara, eu vou anunciar mais barato Senão não vai vender E acaba vindo pra gente aqui que procura por carros de Snipe Então procura aí sim, que é certeza que você vai conseguir, beleza? Bom, o nosso próximo carro que a gente vai falar é o nosso Liking Company 3 Plus Esse carro aqui hoje, ele está a 20 milhões aí E ele vende, tá? Um carro assim que eu vou falar pra você que Ah, cara, vai ser fácil de vender Talvez não seja tão fácil Mas ele vende, beleza? Se você insistir aí, meu Eu creio que eu vendi o meu, se eu não me engano Foi 6 horas aí de leilão Ele acabou vendendo Nas primeiras tentativas eu coloquei uma hora ali E ele não vendeu Então talvez, se você quer vender pelo valor máximo de 20 milhões Você tem que anunciar ele aí Uma quantidade maior de horas aí Mas ele vende, beleza? Assim, um carro muito bom também pra vocês na IPA Tem gente se livrando desse carro, tipo Ah, vou vender ele mais barato Igual eu falei pra vocês no carro anterior Se ele vende mais barato Então, ah, vai aí pessoal, compra lá Então já era Então assim, na minha opinião Até se você comprar esse carro aqui por 5 milhões Vale a pena Porque ele é um carro que vende a 20 milhões, né? Pra mim, os carros de 20 milhões Se você comprar até 5 milhões Você está ganhando ainda muita grana, beleza? Agora se já for 10, eu já acho que não compensa Mas aí é algo particular que eu penso Não é o que você pensa Então vai aí, faça do melhor pra você, beleza? Bom, antes da gente continuar aqui Eu quero te convidar a ir lá no nosso Instagram É agora, cara Você vai lá Já começa a seguir a gente Porque diariamente a gente tem postagens De vídeos de carros E também de fotos do Forza E você pode participar comentando Compartilhando com seus amigos Curtindo lá também E marcando a gente Nas suas publicações também, beleza? É muito bom E é muito legal ter você lá também, beleza? Bom, nosso próximo carro aqui Eu quero dar o crédito aí, cara Pro nosso Astro TH Ele comentou aqui Que por volta das 10 horas da noite Ele achou esse carro aqui, tá? Ele achou 4R35 Nismo, tá? Então, nosso próximo carro seria esse aqui Ele tá bem raro de você achar no leilão Confesso pra vocês aí Mas no Snipe ele aparece mesmo, tá? Eu cheguei a pesquisar nesse horário aí Eu tive dificuldade pra achar esse carro aqui Mas ele apareceu Então pode ser que pra você também apareça Então foca aí Na dica que o nosso parceiro aí do canal passou, cara Que é certeza aí que você vai conseguir E claro que se você conseguir Esse carro aqui é um dos carros que o pessoal mais procura É tipo assim, um amor muito grande por esse Nissan E o pessoal acaba comprando ele Então faça Snipe com esse carro aqui Pra você conseguir aquela grana top E se você tá procurando esse carro pra você também Vale muito a pena você pegar ele no Snipe, cara Vai ser muito mais barato aí E claro que é muito bom Bom, então agora partindo pra nossa dica bônus aí Eu vou orientar vocês aí A fazer Snipe com esses dois carros aqui Porque também eu tenho certeza que eles vão subir de preço E vai ser muito bom pra você no futuro Primeiro carro aí É o nosso Aston Martin 177 Esse carro tá na temporada aí Se você não concluiu ainda a temporada de primavera Faça aí 20 pontos pra você conseguir esse carro aqui Porque vale muito a pena Posteriormente ele vai subir de preço, beleza? Bom, no meu vídeo passado aí Eu falei um pouco sobre esse carro E eu vou falar novamente sobre ele, tá? Se você quiser investir nesse carro É o momento certo Porque hoje ele está bem baratinho Ele caiu bastante de preço Ele tá 1 milhão e 100 aqui Então se você comprar esse carro hoje Possivelmente ele vai subir novamente de preço, tá? Ele era um carro aí de mais ou menos aí 16 Ficava ali oscilando pra 10, 16 milhões Então se ele voltar esse preço você tá feito Eu comprei dele aqui mais ou menos 20 unidades Então eu vou segurar um tempo aí Pra gente ver se sobe esse carro Não, custou pra mim Então pra mim foi de boa Se pra você vai ser muito custo Então compra menos unidades aí Até mesmo se ele não subir Pra você não se arrepender, beleza? Mas essas são as nossas duas dicas bônus aí pra vocês Bom, então é isso Muito obrigado a você que assistiu Se você é novo Já se inscreve aqui no canal Pra não perder as dicas e conteúdos Sempre atualizados aqui do Forza Deixa o seu like aqui também Pra fortalecer o canal Se você gostou dessa dica E o seu comentário aqui embaixo, beleza? É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Fui!